O tratamento com Invisalign, ele é mais rápido do que com um aparelho fixo convencional? Eu me chamo José Ritz, sou proprietário da Ritz Odontologia, Invisalign Doctor, com mais de 3 mil casos tratados com Invisalign, e vou mostrar nesse vídeo pra você que sim, os tratamentos com Invisalign são mais rápidos. A primeira vantagem que os alinhadores Invisalign tem é o software, que ele é chamado de CleanCheck, onde a gente consegue simular tudo que vai ser corrigido no tratamento antes que você coloque o aparelho. E eu vou mudar de tela rapidinho pra te mostrar como que é esse software. Aqui tá a boca do paciente, num estágio inicial, e aqui todo o tratamento pode ser simulado. Então a gente dá um play e os dentes vão se movimentando. Uma das coisas que ajuda muito a gente no diagnóstico, por exemplo, são essas tabelas, onde quando eu aperto esse botão, ele mostra se você tem um excesso de dentes aqui na mandíbula, ou 3-3, quando aparece, é de canino a canino, ou de molar a molar. O que é interessante e é um grande diferencial em relação aos tratamentos com aparelho fixo? Esse diagnóstico sem essa ferramenta digital é muito difícil de ser feito. E muitas vezes a gente, no final do aparelho fixo, a gente tem dificuldade em finalizar por não entender que falta, por exemplo, 1.27 milímetro de canino a canino. E aí o que a gente faz pra resolver esse tipo de problema? Pequenos desgastes. Então essa é uma ferramenta que a gente tem no digital, que acelera os tratamentos e acelera também as finalizações, trazendo uma finalização de melhor qualidade. Então essa ferramenta, antes da gente começar a tratar, a gente já visualiza o resultado final e torna os tratamentos mais rápidos. O que é legal também pros pacientes, o quê? Eles conseguem visualizar como que vai ficar o tratamento e tem aqui uma quantidade, né? Aqui são 33 alinhadores, 33 semanas de tratamento. Então a perspectiva de finalização, ela é muito melhor do que num aparelho fixo, onde o paciente e o dentista, eles têm que imaginar o resultado final do tratamento. Outra vantagem que você viu agora com o software é que, antes de começar, você já tem todo o tratamento planejado. Toda a movimentação que vai ser feita está planejada. Então as consultas, elas são muito mais simples do que com um aparelho fixo convencional. No aparelho fixo, a gente tem que tomar decisões todos os meses. Então você vem ao consultório, a gente vai dobrar um fio, a gente vai recolar um bracket. Todas essas decisões são tomadas mês a mês. E até por falar nos brackets, muitas vezes o paciente pode quebrar um bracket, o paciente pode entortar o fio. A gente pode ter uma série de problemas, de intercorrências, que com o aparelho Invisalign a gente não tem. Por isso que a gente fala que os tratamentos com Invisalign podem ser de 30% até 50% mais rápido. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no arroba rizodontologia, que é o meu Instagram. Um forte abraço!